Fui tu enquanto tu não tava Tomei café no teu lugar Nem te conheço, mas já te amo Penso em você e faço planos Fui tu enquanto tu não tava Tomei café no teu lugar Nem te conheço, mas já te amo Penso em você e faço planos Você acelerou meu coração Você acelerou meu coração As vezes eu não caibo dentro Por vezes nada basta fora Eu penso, hora de ir embora E espero mais Eu ontem esperei contato Uma lembrança que foi bom Você com esse seu muro fraco Me evita pra fugir do som Você acelerou meu coração Você acelerou meu coração Fui tu enquanto tu não tava Tomei café no teu lugar Nem te conheço, mas já te amo Penso em você e faço planos Me beba Fui tu enquanto tu não tava Tomei café no teu lugar Nem te conheço, mas já te amo Penso em você e faço planos Me beba Você acelerou meu coração Você acelerou meu coração Você acelerou meu coração Você acelerou meu coração E vai E vai E vai E vai Beba E E vai E vai Um Até a sinal E vai E vai bia O que é isso?